A obra de Fanon é caracterizada pelos traumas do início e metade do século XX. É marcada pelas guerras, pelas transformações revolucionárias no interior das ex-colônias e por um debate fervoroso para a compreensão do que restava da escravidão. E os escritos políticos, eles entram nesse circuito. O Frans Fanon é um daqueles raros exemplos em que a crítica radical se encontra com uma transformação radical. E apesar de morrer muito cedo, apenas com 36 anos, vítima de leucemia, ele vai deixar uma obra considerável. E aí, mesmo apesar da sua pouca idade, a gente pode dizer que ele viveu momentos interessantíssimos na história do século XX. O Fanon nasce em 1925 e vai falecer em 1961. Ele nasce na ilha da Martinique, que fica nas Antilhas Francesas, que até hoje, inclusive, continua, permanece sob o domínio francês. Então, o Fanon teve aulas na Martinique, com a M. Cezé. Isso é importante ser dito porque a M. Cezé vai influenciar de maneira radical o seu pensamento. E aí, por volta dos anos 40, ele vai se juntar às tropas da França Livre na Segunda Guerra Mundial. E aí, ele vai se juntar ali, já se formando em medicina. Então, é preciso lembrar que ele se forma em medicina e parte para a psiquiatria. E também é interessante levar em conta que ainda não havia, nesse momento, fronteiras decisivas entre a psiquiatria e a psicanálise. E aí, nas incursões que ele fez pela guerra, participando ativamente do cotidiano dos conflitos, ele vai receber os feridos e vai se dar conta da violência normalizada pelas instituições burguesas. Então, esse aspecto da violência terá uma importância decisiva na teoria do Fanon. E na sua tese chamada Pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai abordar também a questão da violência de uma maneira radicalmente original. Então, ele começa a pensar como a violência do colonizador se debruça no aniquilamento da psique, do corpo e da cultura daquele indivíduo que é racializado. Então, uma das possíveis conclusões que a gente pode tirar nesse processo é que a violência dos colonizados é, na verdade, uma tentativa de recuperar a humanidade perdida daqueles que são cotidianamente violentados. Isso vai ficar mais forte quando ele parte para a Argélia, que naquela altura ainda era uma colônia francesa, e aí ele vai testemunhar as atrocidades cometidas pelo Império Francês. Então, seu entendimento, na época, lidava com traumatizados pela guerra. E muitos desses traumatizados carregavam testemunhos vivos das maneiras atrozes de como o Império Francês lidava com os revoltados argelinos. Daí que, diante da forte violência do processo, de retomada do poder colonial, o Fanon vai se unir à resistência. E, para além disso, ele vai participar de maneira ativa na construção desse processo. Então, vejam, é a partir disso que ele irá viajar para vários países africanos, tentando organizar, ali em 1960, processos de resistência, e buscando a guerra de libertação desses países para acompanhar, inclusive, o processo de libertação argelina. Então, o Fanon apostava numa tentativa de revolta generalizada pelo continente africano. E aí ele se torna o intelectual orgânico da revolução, conhecendo importantes lideranças africanas, inclusive, durante esse processo. Ele vai conhecer, por exemplo, o Lumumba, o Abani, que era, inclusive, amigo dele, que depois foi assassinado. Então, vejamos que, em 1952, o Fanon lança o Pele Negra e Máscaras Brancas, a partir da metade da década de 50, ele vai se engajar na Revolução Argelina e inicia o que hoje conhecemos como os Escritos Políticos, que foi lançado agora pela Boitempo. Por que esse livro é central? Justamente porque, por ele, a gente entende o desdobramento do pensamento de Fanon. Há duas obras de Fanon que são universalmente conhecidas, que é o Pele Negra e Máscaras Brancas e o Condenados da Terra. Então, os Escritos Políticos são escritos nesse processo de acúmulo teórico-prático que a Revolução vai entregar nas mãos do Fanon. Então, nesse sentido, os Escritos Políticos são fundamentais para que a gente entenda como a prática política orientou o acúmulo que vai desembocar depois nos Condenados da Terra. Então, nesse sentido, estamos diante de uma obra viva, pensando a sombra de processos da violência aberta para uma guerra de independência. Gostaria de lembrar que são nos Escritos Políticos que a gente vê de maneira explícita aquilo que a gente só via de maneira latente no Pele Negra. O Fanon aposta na ação política aí como organização de uma subjetividade que finalmente se liberte das cadeias patológicas do colonialismo. Então, o colonialismo é entendido por Fanon como uma dimensão de formação do espírito da própria modernidade. Quer dizer, o colonialismo é uma negação que traduz relações concretas. Ter esse ponto de partida é muito importante, porque, embora a escravidão colonial tenha se tornado economicamente obsoleta, a estrutura da construção racial responsável pela organização de sua visão de mundo e sua violência se manteve intocada. Então, e para além disso, esse processo determinou a maneira pela qual o mercado de trabalho capitalista iria se regular. Então, o Fanon percebeu que a mudança do regime econômico colonial sem a superação da sua organização ideológica vai determinando a forma como os espaços de trabalho e a construção sociopolítica vão ser organizados. E é claro que a gente já pode afirmar, então, que a construção dos espaços no interior da relação de trabalho foi determinada por essa racialização. não como uma anomalia, se não como a própria forma pela qual o mundo do trabalho vai se estruturando, vai se organizando. Então, assim, todo esse preâmbulo serve para ilustrar o alcance da obra fanoniana. A obra de Fanon é caracterizada pelos traumas do início e metade do século XX. E os escritos políticos, eles entram nesse circuito. É marcada pelas guerras, pelas transformações revolucionárias no interior das ex-colônias e por um debate fervoroso para a compreensão do que restava da escravidão. Então, antes de mais nada, é possível afirmar que na obra de Fanon se mantém um fio condutor que vai do momento de construção do reconhecimento de si, do indivíduo, que é no pele negra, nas máscaras brancas, até a ruptura radical que suspende a racialização da vida e dos espaços sociais racializados e busca superar eles através da revolução dos condenados, que é os condenados da Terra. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a preocupação fanoniana se debruça na investigação de como os modos de reprodução social do colonialismo mostra que o próprio negro é um produto construído e balizado pelas formas de exploração e organização da vida moderna sob a égide do capital. Essa noção faz parte de um tenso debate que organiza, inclusive, a construção de um horizonte crítico e vai permitir, depois, desmistificar o significante racial. E para que serve isso? Mas a grande questão do pensamento de Fanon está na demonstração de como essa singularidade, esse indivíduo negro racializado, esse indivíduo colonizado, produto de uma superexploração, ele constrói sua subjetividade no interior da realidade demarcada por espaços, por lugares cabíveis à experiência vivida e traduzida por essa noção de raça que serve à exploração. Então, sendo a noção de raça uma operação de controle e produção de sociabilidade que é assimétrica, a sua força estrutural vai moldar a forma de construção da subjetividade do indivíduo. Então, os escritos políticos vêm no esteio da guerra da independência da Argélia. A gente vê Fanon aqui entregue de corpo e alma pela luta de libertação argelina, praticante de um antiimperialismo que é arraigado na sua crítica, mas que jamais deixou, é importante frisar, jamais deixou de ser internacionalista e demonstrar como o fator colonial era algo comum a diversos povos do mundo. Então, em 1960, o Fanon inicia os escritos dos condenados da Terra sob o influxo dos escritos políticos, sob o influxo da revolução que ele tinha, que ele estava assistindo naquele momento, ao mesmo tempo que descobre que estava com leucemia. Então, ele sabia já que ele não ia sobreviver muito tempo e aí decide se dedicar de maneira integral à escrita. Marca um café com Sartre e Simone de Beauvoir, inclusive, para lhe pedir o prefácio e morre quase um ano depois. Em 1962, a Argélia obtém sua libertação, sua independência, e o Fanon já estava morto. Mas o seu espírito pairava ali, como sentido para aquilo que se acabava de concluir. É muito interessante que, como o Rousseau, o Fanon, não viu a revolução que incentivou e organizou, guardadas as devidas proporções, claro, mas seus escritos ultrapassaram fronteiras e organizaram lutas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, ler os escritos políticos do Fanon é, na verdade, um grande privilégio, porque a gente tem uma porta aberta para entender não só um processo revolucionário no terceiro mundo acontecendo ali, que é isso que o Fanon mostra nesses escritos, como a gente enxerga ali um pensamento que vive dentro de todos aqueles que lutam pela liberdade. Fanon aqui é implacável. Leiam os escritos políticos. É indispensável. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti